E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Vamos a mais um vídeo de dicas por aqui chegando pra você. Dicas de Free Fire. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é novo, né, gente? Chegou pra nós aí um novo Royale especial aqui no Free Fire. Então, você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho das notificações aí se você acabou de se inscrever, não esquece de fazer isso. E deixa aquele like, porque a meta de like pra esse vídeo é 10 likes. Então, libera o like aí, fortalece o canal e compartilha com seus amigos. Chega de conversa e bora pro que interessa. Nesse vídeo, como eu disse, eu vou falar sobre o novo Royale especial que foi lançado hoje, nessa madrugada. A Garena já está disponível aí pra gente. Um Royale bem legalzinho, gente, onde tem os itens bem top, né? Pra quem não viu ainda, vai vir agora os itens novos que chegaram pra gente aí. Tem a panela, tem a machete, tem os itens raros e lendários aqui. E eu vou tentar pegar alguma coisa nessa roleta doida aqui da Garena. Pra mostrar pra você mais ou menos quantos diamantes você vai precisar pra pegar esses itens aí. O primeiro da lista aqui é o machete, que tá bonito isso aí, né? Essa panela aí, gente, é o sonho de consumo, né? Panela dourada, muito top. Esse novo bastão aí também tá bem legal, gostei dele. E tem dois bastões, né? Esse bastão aí também tá liberado aí na troca de tokens. E tem essa katana aí, que é nova também aqui no jogo, galera. Chegou agora nesse sorte Royale aí. E o restante aqui é coisa mais pérfara, né? Coisa assim, meio que sem graça. Fora os tokens de estrela, tá? No final do vídeo eu vou mostrar pra você pra que serve esses tokens de estrela. Então vamos começar aqui, dar uma bugada, porque eu vou mostrar pra Garena que eu quero a panela. Vou clicar várias vezes, vamos abrir aqui e gastar 350 diamantes logo de cara, tá? 10 roletadas de uma vez só, porque eu sou 10, sou daquelas desesperadas. Não vou ficar batendo de uma nenhuma, não. Vambora, 10 vezes logo. E ganhei o quê? Eu ganhei uma granada, tá? Tá, muito bonito. Essa festa toda pra ganhar uma granada, muito bom. Mas eu vim ali, ó, machete, consegui um novo machete ali. Lendário, se não me engano. Acho que é lendário, é amarelinho, é lendário. Corri, corrija aí se eu tiver errado. E vamos na segunda caixinha, já tá sendo aberta. Mais 10, já. Mais 10 roletadas aqui. Gente, eu ganhei outra granada. Ah, meu Deus do céu. A Garena, olha só, isso aí que eu não concordo. Veio duas granadas, pra quê? Duas coisas repetidas. Isso aí que eu não acho legal da Garena, entendeu? Meu look foi pra 9, mas eu acho que não deveria repetir as coisas, tá? Então eu vou aqui no meu cofre aqui, ver aqui as coisas de armas, né? No arsenal, eu vou mostrar pra vocês aqui que chegou, né? Já tá aqui disponível, já vou equipar. Mas como eu falei pra vocês, eu não acho bom isso, não. Eu acho que se você tá gastando diamante, você deveria gastar e não deveria repetir itens. Pra quê que eu quero duas granadas iguais ali? Isso é covardia da Garena. Eu acho que deveria ser reformulado esse método aí, já que essas roletas gastam muito. Gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra você o quanto de diamante você vai precisar pra comprar esse item aí. Porque não é barato, tá? Se você não tiver sorte de pegar logo na primeira, pode ter certeza que você vai gastar bastante. Eu ganhei aquela granada ali, mas eu vou ficar usando essa daqui. Eu acho essa aqui mais bonita. Então, eu não vou usar a granada que eu ganhei. A parede de gelo é top demais. Eu tô usando ela ali, que eu fiz na última recarga, que eu ganhei essa parede aí também. Tá muito legal. Então, agora eu fico com 105 diamantes. Gente, agora eu vou roletar de uma e de uma, porque não tem muita coisa mesmo, né? Então, vamos tentar a sorte aqui. Olha só. Mais uma. 35 diamantes, não veio nada. Mais 35 diamantes. E deve o quê? Parabéns. Mais um parabéns. Eu ganhei o quê? Aí, três granadas iguais. Pra quê que eu quero três granadas, galera? Meu Deus do céu. Isso aí é um absurdo. Isso aí é comer diamante da gente. Não era pra ser assim. Eu não concordo com esse método da Garena. Ganhei ali um ticket, que também não vale pra nada. Ali, olha só. Fiquei com 12 de look. Vou coletar aqui o negócio da recarga. E tô muito chateada. Confesso pra vocês que, olha só, gente. Foram mais de 800 diamantes, tá? Eu gastei aí. Eu fiz uma recarga de 20 reais aí pela recarga jogo. Peguei 700 e pouco diamantes pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pra mostrar que esses eventos da Garena nada mais é do que muito gasto. E como eu te disse, vou mostrar pra que serve o token de estrela. Serve pra trocar pelos itens ali da roleta. Olha só. Mas olha que doideira. Tem que ser 15 tokens desses. Você já consegue trocar por alguma coisa. Eu ganhei 12. A panela custam 30. Então, pra você conseguir 30 tokens, ou você tem que ser muito sortudo, sortuda, ou tem que gastar muito diamante. Então, é uma coisa verdadeiramente... É uma ladruagem. Fala a verdade. Gente, é revolta. O momento é revolta. O momento é rage. A Garena, infelizmente, tá metendo a mão nesses diamantes da gente aí com força, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. É pra mostrar pra vocês aí que não é fácil ganhar os itens raros e lendários aqui no novo Royale, no Sorte Royale, sei lá como é que chama, esqueci até o nome, já deu até branco de tanta raiva que eu tô. Mas não é fácil ganhar... Ah, Royale Especial. Royale Especial, pronto. Não é fácil ganhar esses itens, então se prepara, prepara o coração, prepara os diamantes e boa sorte. Fala aqui nos comentários se você conseguiu um item bem bacana. Fala pra mim qual foi. Quantos diamantes você gastou? Você teve sorte na primeira rodada e você já ganhou a panela? Fala tudinho aqui nos comentários. E eu quero saber quem é o sortudo ou a sortuda nesse negócio, porque eu não tenho sorte. Gente, desista. Eu vou ficando por aqui. Vídeozinho rápido. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Beijo, beijo e tchau.